Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Rodrigo do canal Viajante no Mundo e hoje eu tô aqui no aeroporto de Recife e hoje o vídeo vai ser rapidinho pra mostrar como funciona o Siesta Box, que é essa área aqui no último andar do aeroporto de Recife, onde a gente pode dormir e pode descansar por até 3 horas. Vou mostrar agora aqui no vídeo como é que funciona. E como eu disse, esse Siesta Box fica aqui no último andar do aeroporto, no mesmo andar da praça de alimentação. Aí são esses pequenos quartos, tem vários, e a gente pode acessá-los pra ficar até 3 horas pra descansar. Vou mostrar aí pra vocês. Pra comprar o acesso, passa o QR Code, o celular, lê o QR Code aqui, e aí, ó, ao fazer sua reserva, enviamos automaticamente o voucher para seu e-mail cadastrado. Aí preenche ali todos os dados e ele vai enviar a reserva. É R$60,00 uma hora. São 10 quartos no total. Alguns têm biliche e outros apenas uma cama. Os que têm biliche são pra duas pessoas, né? Iniciar aqui, ó, o número 1. E como vocês podem ver, nessa área da praça de alimentação. Ao lado desse coffee shop São Brás. O meu aqui é o número 4. Abrir porta. Ok. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já tinha entrado, né? Coloquei a minha mala aqui. Fechei a porta. A cabinezinha é pequena, mas pra descansar, ficar algumas horas é confortável. Aqui tem um painel, onde é possível ligar a luz, desligar. Ó, ligar o ar-condicionado também. A TV, que fica bem aqui na frente. Aqui tem uma mesinha, um lixo. O ar-condicionado tá ali em cima. Aqui tem um cabide. Eu entrei aqui na sala através do acesso do Priority Pass. Como que funciona? Eu tenho esse cartão aqui, ó. O Ourocar Diner's Club Internacional da ELO, Nankin. Pedi pelo Banco do Brasil. E eu acessei aqui esse quartinho, esse siesta box. Porque eu tenho esse cartão do Diner's. E esse Diner's é membro do Priority Pass. Que é um programa que dá acesso a diversas salas VIPs pelo mundo. No Brasil também. E áreas como essa. Ou massagem em alguns aeroportos. Enfim, tem várias vantagens, né? Isso aqui eu acho muito bacana, muito legal. Porque numa conexão longa, dá pra descansar, relaxar um pouquinho. Entre um voo e outro. Nesse meu acesso, eu tenho direito a três horas, até três horas grátis. E acabei de sair ali do siesta box. Deu pra aproveitar, relaxar, dormir um pouco. Agora vou entrar ali na área de embarque pra pegar o meu voo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!